Conquista alcançada, não tô muito bem. Perca de 12 horas depois. Cara, você levou 12 horas pra chegar aqui, ô seu inútil. Caramba. Tyrell, você compreende? O que está acontecendo? A Jill está infectada. Eu... Eu estou levando ela para o hospital. Talvez o Dr. Bard possa salvá-la. Ok, eu te encontrei lá. Olha lá onde você põe essa mão, hein. Tá aqui, então a gente consegue salvar. Não tem nada pra eu pegar aqui, ok. Vamos voltar a jogar com esse bosta. O cara me leva 12 horas pra chegar lá. Tyrell, onde está o Bard agora? Tem que ser o Lab na frente. Fiquei frio, eu estou no meu caminho. Compreendido. Eu vou seguir. Mais um spray, caramba. A certeza é que eu vou ter que lidar com vários daquele bicho insuportável, cara. Certeza. Bom, meu objetivo é procurar a vacina apenas, ok. Como é que é o mapa disso aqui? Ah, não tenho ainda. Tem como sair? Não. O cara, é que eu ando onde eu vim. Não mesmo. Caralho, mano. Acho que vale mais a pena matar esses bichos com a pistola do que com a M4, velho. A M4 tem que gastar quase um pente inteiro por bicho. Nem que se eu continuar errando os tiros, eu vou ter que gastar um pente por pistola também. Bom, não vindo aquele bicho chato, eu estou de boa. Mas eu devia parar de correr. Bem-vindo ao ofício do Dr. Nathaniel Bard. Por favor, deixe seu negócio. Clique. Fica a fita. Aqui está o intercom. Dr. Bard, você está lá? Eu estou aqui para te salvar. Abre a porta. Não tem um aparelho de voz. Um aparelho de voz? O tipo de sci-fi, bicho... É isso. Meu Deus, quantos zumbis, cara. Ai! Susto. Ah, que isso vai? Não, não vai. Inclusive, eu posso descartar isso aqui já. Olha o Ted Bear. Está virando zumbis mesmo. Se eu achar mais dois, eu ligo a música. Cara, mas nada abre nesse recinto? Ai! Cacete. Estou sentindo que aqui vai dar ruim. Tá, eu já... Eu já... Já me perdi totalmente. Não sei mais onde estou. Só estou seguindo o caminho que eu possuo. Missão. Mais munição. Diário da enfermeira. Temos mais de 20 casos da doença misteriosa. Os pacientes em isolamento apresentam necrose grave de membros, febre, delírio e sinais de hiperfagia. Possível infecção? Testei todos os antissépticos. Nada no laboratório liberar os hemogramas. Pedir novamente. Dr. Young foi mordido enquanto tratava um paciente. Desinfetamos a ferida, mas a febre não passa. Nada funciona. No ambulatório, a anarquia corre solto. Os pacientes estão delirantes e ficando cada vez mais violentos. Convocamos todo o pessoal de folga. Precisamos de pôr todos os postos para conter o caos. Ok. Meu Deus, quantos spray, velho. Show de bola. Dei uma reabastecida. Eu estou realmente surpreso que ainda não apareceu aquele bicho desgraçado. Opa. Espero não ter falado cedo demais. Diário da enfermeira, 29 de setembro. Tentamos, juro por Deus, mas não há nada que se possa fazer. O caos se instalou de vez. Vítimas chegam aos montos, morrendo e alastrando a infecção antes mesmo de conseguirmos chegar a elas. Então desistimos de tentar. Nós, não infectados, nos protegemos aqui dentro. Ouvimos os pedidos de socorro, ouvimos de fora os gritos, mas ninguém se arrisca a sair. Não acredito que abandonamos nossos pacientes. É o pior pecado para uma enfermeira. Eu tremo sem parar, mas quero viver. Ouvimos um helicóptero sobrevoando e começamos logo a chorar e nos abraçar, achando que era uma equipe de resgate. Mas aí o som foi se afastando e ficaram só os gemidos dos moribundos e esse grito silencioso no nosso coração. Estamos quase enlouquecendo. Dr. Young, Ariana, Miranda, Dakota, me perdoem. Eu fraquejei. Tem alguma coisa vindo. Socorro. Ah, olha só. Olha só. Boletins de administração. Crachás não podem sair do hospital em hipótese alguma. Por norma de segurança, todos os funcionários precisam guardar os crachás em seus armários pessoais antes de retornar para casa. A chave do vestiário desapareceu. A última pessoa que a usou acredita tê-la perdido na área do pátio. Até ser encontrada, temos uma chave reserva na sala da administração. Por favor, dirija-se até lá para pegá-la emprestada ao final do expediente. O pátio não foi onde eu passei agora há pouco, mano. Ah não, ali é a cobertura só. Tá, então... Cacau não foi, né? Ou eu vim daqui? Não, não vim daqui. Caralho, é complexo esse hospital, hein? Cofre. Mais uma porta. Bilhete sob gravação. Acho que sei o que aconteceu com a tal fita do Dr. B. A assistente dele levou. Uma paciente viu a Abbott atirar uma coisa de um armário de posto da enfermagem e ir para a sala de tratamento. Vou tentar entrar lá e procurar no turno da noite. A gente pode sossegar e continuar fazendo o seu trabalho. A importância do Dr. B para a comunidade médica não me interessa. Esse tipo de assédio é inaceitável. Não vou deixar a discussão. Provas, prometo que ele é um cafajeste e um babá que vai responder no tribunal. Sala de tratamento. Ai! Caralho! Aqui me pariu. Ô, mano! Vai tomar no cu, cara! A mira fica muito lenta quando você tá com a DS puxada. Sai! Pariu. Aqui é o quê? Enfermaria. Caralho, mas tem muito mais zumbi com ele do que com a... Do que com a Jill, cara. Só porque ele tem um assalto que é uma bosta. Tá, aqui eu peguei o que eu tinha pra pegar. Ali eu não passo ainda. Então é pra cá. Beleza que ele pulou, cara. Achei que ele ia só ir olhar, mano. Bom, pelo menos eu achei a tal da chave. Não consigo voltar, não. Não consigo voltar, não. Ah, eu tinha vindo sim. Aqui era o teddy bear. Foi antes de eu subir. Tá, vamos nós subir tudo de novo, então. Bom, agora que eu tenho a chave... Tem que usar ela onde era necessário. Ah, você tava deitado. Como é que você levantou, mano? A chave era pra cá, se eu não me engano. Era aqui? Não, aqui é meu safe room. Tem algo pra guardar, inclusive? Ah... Guardar essa munição de pistola aqui. E essa granada também. Dá um save. Opa. Mapa do hospital. É por aqui, mano. Ah, é ali, ó. Ok. E aqui é pra ter o cartão dos caras. Sabia, eu sabia. Eu não tomei tanto susto porque eu já esperava. Mas você é um filho de uma puta da mesma forma. Filho de uma puta. Ok. Peguei. Peguei o crachá. Agora eu posso entrar nas portas. Ah, não. Caralho, mas isso parece ser mais... É outro? O que que é isso, mano? Caralho, parece um bicho do Anthem, mano. Caralho, eu preciso recarregar. Pra variar, essa assalti não dando conta do recado, né, mano? Ah. Ah, deu pra cegar. Deu pra cegar. Ai, ai, ai. Eu achei que ia ter que lidar com aquele bicho. Veio um pior, mano. Maior e mais forte. Tão rápido quanto. Que beleza. Ele certamente não vai me avisar toda vez que ele for vir. Igual foi dessa vez. Ah, bom. Vou dar um save aqui rapidão. É... Ah, tô suave. Tô suave. Tá aqui. Um cofre aqui. Tranca simples. Ah, mas o que que é essa tranca simples? Isso aqui é onde eu tava. Ah, tá. É o cofrezinho. Cofrezinho não, né? O armáriozinho trancado, cadeado. Adiante, não tem nada. Caramba, mas não pega esses tiros? Vai daqui. Tá, aqui era uma das portas. Eu acho que eu vi três portas que precisavam do cartão, velho. Aqui eu estou na... Tô indo pra sala de tratamento. Que era uma das salas que eu precisava. Meu Deus, olha isso. Caralho, viado. Tem dois ali. Dois. Tô fudido sim ou claro? Funição. Aqui eu não abro. Você... Podia achar aquele red dotzinho pra essa pistola, hein? Facilita muito. Os zumbis vêm mexendo a porra da cabeça, velho. Tá, agora é o seguinte. Aqui... Ali eu vou pra onde eles estão, eu acho. Porque é exatamente lá que eu tenho que ir. E lá é a sala de tratamento. Aqui eu só voltei. Tá. Vamos preparar, do vagabundo. O bicho já tava me esperando. Não morreu. Meu Deus, tô encurralado. Recarrega logo. Nossa senhora, morreu na hora. Ah, tá, que você renasceu. Tem que sair daqui logo, antes que o outro venha, cara. Não tem mais flash. Não tem granada. Fudeu, velho. Vou acabar com toda a minha munição pra matar esse outro bicho. Porque ele tá muito entretido ali com o paciente. Ele nem me percebeu ainda. O problema é que o que eu tenho que pegar tá lá. Então, tipo, não vai adiantar muito. Caralho. Carrega, recarrega. Ah, toma aí, otário. Dei uma aula em você. Uma aula. Me deu um hit. Puta cassete. Ok. Agora eu tô quase sem bala, mano. De assalto. Tem dois pentes, ó. Bom, eu guardei o meu... O meu toca cassete no... No baú, né, cara? Eu vou ter que ir lá voltar num baú pra pegar. Mas, ó. Aqui tem uma tranca simples. Aqui tem um cofre. Eu tenho uma tranca simples. Acho que é só. Agora só tem porta pra abrir mesmo lá do outro lado. Ó, aqui eu não pulei. O que que vai dar aqui? Ah, não dá em lugar nenhum. Não, quer dizer, não é em lugar nenhum. É o mesmo lugar de antes. Na real, era aqui, ó. Que eu não tinha vindo. Aqui atrás. Ah, daqui... Essa é a... Ah, não. Essa porta é trancada por voz, ó. Não é trancada... Por coisa... É essa porta aqui, ó. Com tranca eletrônica, tá? Vai pra cá. Ah, não. Como que eu não tenho bala pra isso? Olha que eles vão entrar aqui, cara. Nossa, obrigado. Nossa, pra me dar tudo isso de granada é porque vai vim. Vai vim, vagabundo. Ah, mas vai vim. Vai dar ruim. Relaxa. Com esses aqui eu não vou gastar nada. Esses aqui eu só vou fazer o círculo. Bora, bora fazer o círculo da Treyarch. Monstro do círculo. Sabia que tinha ficado um... Sabia que tinha ficado um engraçadinho aqui. Não tem problema. Ok, ok, ok. Ahn... A porta é trancada por voz. Bom, isso significa que eu ainda... Não consigo passar aqui. Bom, eu vou ter que ver a fita, né? Opa. Tá, mas onde eu tenho um bagulho seguro aqui, cara? Nossa, eu deixei munição lá pra trás, cara. Olha, tem uma caixa ali, ó. Tenho que descobrir como é que eu consigo pular ali, velho. Aqui eu vim já? Ah, já. Aqui eu tô voltando. Caralho, velho. Aqui eu não passo. Hospital Spencer. Ah, voltei pra recepção. Aqui é onde tá a Jill, coitada. É... Tá. Pode pegar essa granada. Foca fitas aqui. 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 Vamos ver. E aí? Ah, tá. É isso aqui que eu vou tocar lá na porta. Entendi. Tudo bom, Jill? Tudo bem? Calma que eu já venho te buscar. Caralho, quantos zumbis, velho. Eu devia ter jogado uma granada tradicional, porque aí eu matava eles logo. Eu vou ter que voltar por esse caminho, tá ligado? Então não adianta eu ficar não matando eles, porque eu vou ter que matar eles. São muito chatos, meu Deus. Tá, agora vai. Tudo bem. Tudo bem, eu queria saber o que os documentos estavam fazendo em seu office no primeiro lugar. Quem você acha que você está falando? Eu sou o Nathaniel Bard. Eu sou o melhor biologista que você jamais encontrar, você, que é um pedaço de trabalho de medicamento. Claro que eu tenho conexões mais alto. Claro que o militar me consulta com eles em projetos além da sua compreensão. Onde está o senhor? Então, não se esqueça de me perder tempo com suas perguntas nosas. Eu... Eu... Eu estou desculpa, Dr. Você não leu os documentos, você? Não, eu os cortei como você perguntou. Boa. Boa. Se isso é tudo, você pode voltar a desculpar seus pacientes. Isso é o que eles pagam, certo? E polícia meus pés. Sim, senhor. Caralho, que filho da puta, mano Duche é outro jogo, gente Tá aqui Opa Ó o duche aí Convite para um banquete Cara Dr. Barge, temos o prazer de convidá-lo para um banquete no dia 10 de setembro no hotel central Onde discutiremos a nova zona médica especial de Recon City Estarão presentes o prefeito, o chefe da polícia e outros distintos membros da comunidade Sua presença seria uma honra para nós Escrito a mão Para Greg Tester Responde imediatamente Greg, eu sei que você vê jornal Esse vírus vai devorar o país inteiro Vai ser um tsunami de mortos sobre o Capitólio Você não está livre disso, mas como sempre foi um bom amigo Quero lhe oferecer uma saída Estou em posse de uma dose da vacina contra o vírus O santo grau Não guardei para minha família nem para minhas namoradinhas Não Greg, eu vou salvar você Mais do que ninguém eu sei que você é o futuro dos Estados Unidos Mas se quiser essa boquinha, Greg Você vai ter que me tirar daqui agora sem que a Umbrella descubra A pele é o Pentágono por mim Eu sei que vocês têm contatos Vê se mandam resgate sem a participação da OBCS Uma mão lava a outra Coisa até bem recatada perto das festas que nós já frequentamos Depressa, meu tempo está acabando Esse é o VRC, o Chief Nathaniel Bard Sétembro de 29, 11h Eu estou acutely consciente de que o meu tempo está saindo E eu espero e pego, por fazer este vídeo E trazer a verdade para a luz Que eu posso restarei um pequeno pedido de honra Para o meu nome Toda a cidade de Kuhn Devemos com o lançamento de uma arma biológica chamada A T-Virus Meu emprego, o Umbrella Corporation Engineou esse virus E eles pedem minha equipe Para desenvolver a vacina Que nós fizemos Agora, eu deixo Samples de essa vacina aqui no meu trabalho O resto é colocado na terra Mas esses filhos de cobertura Eles querem destruir Eles não querem o mundo saber o que eles fizeram Então eles tentam errar Toda a evidência Que o vírus nunca existiu Não, eu não sou um fool Eu sei que eles não querem me Eu sei que eles fizeram Eu sei que eles fizeram Eu sei que eles fizeram Agora que ele vai ficar mais apaixonado ainda Né, Jill Tá, eu preciso Ah, isso aqui eu posso descartar já Nice Isso aqui também Então eu posso pegar aquela ervinha E seguir o nosso caminho Amostra de vacina Amostra de vacina Ah, óbvio Carrega rápido Ah, toma, otário O quê? O quê? Como assim? Ele virou um hit kill do nada, cara? Ficou putinho Porque tomou um pau Tomou um pau da outra vez Aí agora apelou Eu falo que é skill base de matchmake, mano Eu passei do último lá Sem tomar um hit Dando aula Aí os caras vêm com um hit kill agora Olha, olha Tá nervoso Tá nervoso Otário Ah, beleza Não serviu de nada Ele tava caído Recarreguei Cala a boca Sai daqui, mano Tá bom Cala a boca Toma que você morra logo O quê? Meu Deus do céu, cara Se eu soubesse que era OP assim Eu já tinha usado várias Ah, que pariu É pra onde eu tenho que ir, mano Eu pego o caminho mais longo Se o jogo automaticamente te deixou ele mais fraco Só porque eu morri duas vezes seguidas ali Tá ligado Essa foi estranha A granada nem pegou em cheio nele Nossa Esqueci que aqui tá infestado Passei Um bicho aqui Pô, não é aqui, é Jill É aqui, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei Tirel, o que aconteceu aconteceu? Atenção, todos os cidadãos. O contagiário que se estivesse em toda a cidade foi designado incomodável. No 1 de octubre, a cidade de Raccoon vai ser destruída completamente por um golpe de explosão. Atenção, todos os residentes capazes de pensar racionalmente estão pedindo evacuar imediatamente. Isso não é um teste. Atenção, todos os cidadãos. Isso é apenas um dia longe. Há ainda pessoas na cidade. Você acha que o Uncle Sam dá uma porra? F***, aqui eles vêm. Eu vou sentar bem. Eu tenho isso. Boteja de ouro. Parece que há muitos deles fora. Ah, beleza. Bota esse cara para me ajudar aí, mano. Vamos aí. É... Vou pegar todos os meus sprays que eu puder, né, velho? Munição eu tenho pra caralho mesmo. Quer dizer, não é um padrão de assalto. Tem de pistola, mas... Eu vou tentar baixar as escrituras. Os pontos mais baixos, os mais baixos, os mais baixos. E como fazemos isso? Eu vou tentar hacká-los para o sistema de segurança hospital. mantê-los fora de mim, ao mesmo tempo. Ok. Agora a pesquisa começa. Por isso que ele me deu tanta granada. Vou ter que fazer um bom gerenciamento de munição, granadas e afins aqui, cara. Tá suave. Detonador, cara. Entendi que não vara ali. Ó, eles estão bem devagar. O problema é quando começar a vir grandão, porque eu sei que vai vir. O objetivo continua só proteger, né, ok. Ah, tem isso aqui aqui, agora que eu ouvi. Uh, toma. Tem outro ali também. É, aquele ali da frente eu vou deixar para usar quando a porta estourar. Ah, por enquanto está mais fácil do que eu esperava. Opa. Ah, vamos lá. Find the breaker. It must be somewhere. Ah, agora começou. Agora começou. Meu Deus. Cadê? Ele falou que eu tenho que achar o quê, mano? Ele falou que eu tenho que achar o quê, mano? Ele falou que eu tenho que achar o quê, mano? Ele falou que eu tenho que achar o quê, mano? Cochete. Obrigado. Erva verde. Obrigado. Obrigado. Ô, caralho. Nossa senhora. Vai ficar muito difícil isso aqui. Desjuntor eu tenho que achar. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. O que é isso? Merda Ok, tamo suave, tamo suave Ai, não tomo mais Rápido, rápido, rápido Caralho, você veio da onde, velho? Ainda que essa granada está super OP contra ele Merda Ok, ok O detonador O detonador Tá, agora deu ruim Toma ai Toma ai Tadios Que é pra eu derrubar? Existe até explorar essa pilastra aqui mesmo, entendi Tô de boaça O cara não tão nem entrando, eles tão meio bugado ali mano Bom Não tenho mais granada tradicional Mas tô suaveira Tem mais granada que eu vou pegar? Não né? Ah, tem Cara, nem preciso usar na real GG Carlinhos Carlinhos Você tá bem? Não nem perto Mas, pelo menos, é terminado. Eu volto. A vacina é o verdadeiro. Boa. Você está indo em algum lugar? Você está certo. O que você acha que vai fazer? A cidade está começando a ser micro-viver. Vamos, cara, chamar o governo. Dê-los que encontremos uma cura. Você está na hora. Você está na hora. Boa. Jim. Obrigado por Deus que você está bem. Eu tenho uma boa notícia. Está terminado agora. É, está parecendo um sonho. É, está parecendo, óbvio. Wast suddenly Encerrá-me. Você é louco. Nossa irmã. Sim. Terra! Sim. Sim. Um sinal para você não beijar ele. Você está vendo, né? Sinal divino. Onde estou? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, não pode ser. Vou levar tudo que eu tenho por enquanto. Ah, se bem que tem mais aqui. Eita, uma G18 aqui, velho. Ela é 3-round burst. Ah, sinceramente, cara. Eu vou deixar ela aí. Eu gosto bastante dessa pistola dela aqui. Porque ela tem a mirazinha. Fecha muito rápido. Por mais que essa aqui também fecha rápido. Deixa aí. Olha que eu já meti bala pra caralho nela, né, cara? E agora, guarda você, então. Eu estou com 6 balas de granadeira já. Então, eu vou guardar essas aqui também. Ah, vou levar, vou levar. Vou levar as duas. Bom dia, Sunshon. Você salvou minha vida. Não sei se eu não. Isso foi tudo o Carlos. Ele te levou aqui e te tratou de mim mesmo. Você louco, cara. Onde ele está? Eu estou na terra. O barge stockpilei a vacina. O barge stockpilei a vacina está na terra. Ele acha que ele pode fazer isso por si mesmo. Eu vou atrás dele. Espera, você viu a transmissão? Eles vão te dar a cidade de alto alto. Eu estou tentando pegar alguém, qualquer pessoa, com a segurança, para parar ela. Deixe esse buraco para ele. Ele é profissional. Eu sou brava. Eu acho que eu não estou falando você fora disso. A vacina de vacina está na terra, embaixo desse hospital. Eu perguntei o contato com o Carlos. Eu lembro que tinha uns armários que dava para abrir. Aqui dentro. Bagazua, tá ligado? Só que eu vou ter que dar uma procurada. Nossa, essas caixas não estavam aqui, né? Elas apareceram antigamente. Ah, sério? Que ainda tem esse monte de zumbi aqui, mano. Opa, dava a passada, vou passar. Ahn... Ah, tem um aqui. Eram dois, se eu não me engano. Então a gente vai para cá. Ataque, eu não passo aqui. Ah, tinha um aqui. Missão para Magnum. Falta me dar Magnum agora. Será que eu vou terminar outro residente sem achar Magnum? Talvez ela esteja ali. Eu não sei chegar ali. Meu Deus, que susto! Eita, nós. Eu não vi que tinha você aqui. Pós, Gil, calma. Carambolas, velho. Cadê o desgraçado? Sumiu! Voltou. Caralho, ele vem em volta. Ele é um safadinho. Ah, mano. Sai fora, eu já tinha te debrado. Ah, eu consegui dar o tiro. Que monstro. Caralho, ele não morreu. Entra nessa porta, pelo amor de Deus. Nossa. Essa foi linda. É, pior que é ali dentro que eu tenho que abrir o negócio, cara. Eu não vou ter o que fazer a não ser matar esse povo. Eu tenho granada. Agora que eu vi. Para de tirar a cabeça do seu filho da puta! É tomar no cu, mano. Morre! Meu Deus do céu. Estou perdendo o item de healing pra caralho. Por causa... Morre, carrega! Meu Deus, vou morrer. Eu não acredito que eu vou morrer. Porque a arma não está recarregada. Buceta! Desgraçado! Filho da puta! Do cacete! O bicho ainda está lá, mano. Que pariu. Tudo isso pra abrir um cofre aqui que vai ter nada. Que vai ter bosta nenhuma nessa merda. Que vai ter munição. Olha lá. Projéteis explosivos. Vai se fuder, cara. Na sal dos funcionários e na rouparia tem mais ainda. Não tem nada. Que vai ter que achar a escada. Tá. Daqui. Posso virar direito duas vezes que eu já tenho uma pra abrir ali já. Ah, não dá pra virar direito duas vezes. Ah, você tá aí ainda? Vai fora! Bom, deixa eu entrar aqui que aqui eu pego umas coisas. Missão de 12. Pego isso aqui. Aqui vai ter bicho com certeza. Só um é possível. É. 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 Ah, é algo bom. Algo bom. Não faz ter vindo aqui só pra munição, não. Tá merda. Bom, talvez foi bastante. Bom, aqui não tem nada, né? Aqui era só aqueles armários pra pegar o cartão. E agora a outra é... Aqui tá. E... Cês viram, né? Cês viram, né? Cês viram, né? Cuidado, é muito forte contra ele, mano. Ah, eu vou botar os projéteis explosivos. Obviamente vai dar um hit kill. É... Tá pra cá. Ó, aqui... Não, esse aqui eu já pulei, velho. E aquele ali também. Mas acho que se eu pular esse aqui, eu consigo chegar onde eu quero chegar. Depois eu tento. Ok. Munição pra Magnum. É, só pode ser lá a Magnum, cara. Só pode ser lá. Por que que a sala de tratamento ainda tá vermelha, velho? Tem coisa que eu deixei aqui? Ah, tinha uma muniçãozinha aqui. Tá, na enfermaria ainda tem coisa também. Mas eu acho que deve ser só munição, coisa do tipo. Ah, pólvora de qualidade. Que eu não posso pegar e nem combinar com nada no momento. É algo que eu posso descartar aqui. Ah, descarta isso aqui, né? Foda-se. Uma bala. Tá. Vai ter as instalações subterrâneas. Bom, antes de eu ir lá, eu quero tentar descer ali no jardim de novo. Vou pular aqui. Isso aqui foi onde eu pulei aquela primeira vez. Ah, ele fica ali, ó. Caralho, como é que vai ali, velho? Eu achei que ia ter um bagulho pra pular daqui pra lá, mas não tem, não. Não tem buraco. De cima, cara. Se tivesse como eu pular daqui, mas acho que não. Ah, não. Tem ali, ó. Como é que eu chego ali, cara? Ali é aqui, ó. É essa área aqui. Essa área aqui tá fechada. Não tem acesso. Ah, foda-se. Deixa eu só dar uma olhada aqui, rapidaço. Realmente é fechado, mas tenho quase certeza que é. É, ó. Enquanto que ela é sombreada, velho. É, eu não sei. Não vou ficar me metendo ali nesse meio de novo, ali, matando zumbi. Ah, eu tenho que ir pra onde? Instalações subterrâneas. Como é que eu chego lá, velho? Ó, aqui tem coisa ainda. Isso parece que o trabalho do Nikolai. Eu peguei o que tinha pra pegar. É, só tá vermelho o pátio ali mesmo, que é aquela maleta, velho. Porta com cadeado, é ali. Vai ficar pra trás daquela mala, infelizmente. Se for uma Magnum. Eu vou novamente zerar sem Magnum, porque eu sou bravo. Ué, aqui eu só dei a volta. Entendi. Ou seja, eu vou ter que dibrar alguém aqui, provavelmente. Quem será? Ah, isso deve ser a passage na terra. Ó, vamos. Como é que ninguém no hospital percebeu tudo isso? Ervinha, combina aqui. Obrigado. Só isso, né? É, eu não sei se aqui é o final, mas já tá com cara de final. Tá, chegamos num ponto de save. Tem mais alguns projéteis explosivos. Erva vermelha. Ó, eu vou guardar isso aqui, né? Porque eu não tenho magnum. Isso aqui eu posso guardar também. Ah, tem um negócio aqui que eu posso descartar. Ah, eu já usei tudo que eu precisava com isso aqui. Então é, deve ser o final mesmo. Opa, uma pochete. Obrigado. Aviso no elevador. A todos os funcionários identificamos um problema com a caixa de força que sofre sobrecarga e queima o fusível sob uso intenso do maquinário. Caso isso aconteça, não seja possível ligar o elevador. Mantenha calma, pegue os fusíveis dos subgeradores situados pelo armazém e os use para reiniciar o gerador principal assim que possível. Mantenha calma com a caixa de força que sofreu.